Eu quero aqui, senhora presidente, eu quero aqui levar os nossos sentimentos, senhores vereadores, população em geral, os nossos sentimentos pela morte da senhora Dona Daísa, aqui da comunidade do Inguém, uma senhora bastante conhecida aqui por todos. Nós queremos deixar aqui os nossos sentimentos, a família, através da filha, a Graça, seu esposo expedito, a Aneta, seu esposo Raimundo Brinco, Everaldo Neto, enfim, deixar aqui os nossos sentimentos, através desses aqui citados, deixar todos os nossos sentimentos a essa pessoa que partiu aqui em nossa comunidade. Quero aqui também, não poderíamos deixar jamais de citar também aqui o saudoso doutor Rocha de Ar, que estava na minha fala desde o começo, e os colegas também que já citaram essa passagem, mas a gente aqui na comunidade do Inguém, especialmente com o pai Normando Pelém, que todos sabem o que é, tem uma ligação profunda, muito grande com o doutor Rocha Guiá. O doutor Rocha Guiá, aqui nessa comunidade do Inguém, fez a primeira escola em 1968, esse grande homem fez, ele atendia a população, ele atendia aqui na casa do meu pai, aqui no Inguém dos Belém, ele vinha de burro aqui pela comunidade de São Mateus, ele vinha em estrelas de animal, que vinha fazer atendimento do povo aqui nessa região, a partir do meu pai Normando Pelém. Então, doutor Rocha Guiá, tem uma ligação profunda, e vou deixar para mais especificamente fazer um pronunciamento grande, porque a família Guiá tem uma importância grande e relevante aqui nessa região. Quase dizer que a escola João Paulo Belém, construída em 1978, foi a primeira escola municipal na região do Rio de Belém, e minha mãe também foi professora naquela época também, foi aposentada por tempo de serviço também, desde a época do doutor Rocha Guiá. Então, essa região tem uma ligação profunda, e no qual nós homenageamos hoje pelo centenário, se hoje vive o doutor Rocha Guiá, completaria 100 anos. Nós queremos deixar a nossa homenagem aqui ao seu filho, Natho Rocha Guiá, através da sua esposa também, nós queremos deixar aqui essa homenagem a esse grande cidadão, a esse grande homem no município. Quero aqui também me referir aos projetos aqui levados a esta casa, levados em benefício de toda essa região. Eu não protocolei o requerimento de número 03, aonde ele nem entrou na ordem do dia de hoje, mas entrar na próxima, porque protocolei a semana passada, mas direi semana passada já falar sobre colocação de iluminação pública e manutenção da rede de iluminação pública, a existência aqui nessa região do Pé-de-Sé, com três da mina aos dois viagens a Santa Luzia, o Pé-de-Sé da Barrinha ao outro da Lua Velha e a comunidade que a semana que vem irei falar com isso, porque nós estamos pedindo a manutenção, a colocação das luminárias queimadas e das luminárias, o resto das luminárias de todas as comunidades. Quero aqui também levar em falta também o elemento de número 01 de 2021, que nós levamos aqui em favor da comunidade de Dois Riachas, no qual aqui nós pedimos o quê? O asfalto também na madeira da comunidade de Dois Riachas em toda a sua extensão, porque não existe um calçamento recalçado, mas este asfalto, ele irá trazer grande progresso para aquela região, porque é a região produtora, Dois Riachas é uma comunidade produtora de poste e fruta e grangeira, é um potencial imenso. Além da mobilidade de todos os seus moradores, pavimentação em pedra de todo o calçamento na comunidade Dois Riachas, desde a casa da senhora Antunilda Viver, minha grande amiga, até o campo do Brasil do Dois Riachas. E desde a mesma também da casa da senhora Antunilda, até a casa do meu grande amigo Chico Simão, conhecido aqui nessa comunidade. Então nós pedimos essa pavimentação de calçamento nesse restante da comunidade, para que tenhamos uma melhor mobilidade. Também pedimos para a comunidade Dois Riachas nesse mesmo requerimento a construção de uma praça com equipamentos para a prática física de jovens, senhores, senhores, idosos, no terreno já da associação ao lado do campo do Brasil. Então pedimos daqueles jovens, daquelas senhoras, daqueles senhores, para que eles tenham essa pequena praça. Nós no terreno existimos que a associação faz a doação para que seja feita essa praça com equipamentos para a prática da ginástica, a prática física, para que aqueles jovens, senhores e senhores, possam fazer essas práticas tão requeridas pela saúde pública. Os pleitos requeridos são de extrema necessidade para a comunidade Dois Riachas, assim melhorar o acesso, a mobilidade e a urbanização e as condições de saúde, também daqueles moradores. Isso reivindica esse pedido de fazer. E o terceiro requerimento, aqui em pauta também, na ordem do dia, é o requerimento, que nós falamos, eu ouço, senhoras parlamentares, uma nação à adesão do IBU à compra de vacinas. Nós temos um problema seríssimo hoje, e hoje a gente vê nas manchetes principais, manchetes do Brasil, Estado de São Paulo, registra recorde, recorde nacional de mortes por 2019, 468 casos, governador, não descarta, logo para o Estado, Rio Grande do Sul, aluga o tempo para a colocação de mortos. Então, isso é para nós abrirmos o olho, nós vemos aqui no Nordeste da Bahia, nós vemos Pernambuco, chegamos aqui no nosso Teará, em situação vermelha, situação restritora, a capital com seus leitos do ITI, com supermortar de sobral. Então, isso é uma necessidade, e eu trago esse requerimento a esta casa, pedindo para que o governo municipal de Ipú compre as vacinas necessárias correspondentes ao número de habitantes do Ipú, seja em parceria com o governo do Estado, governo federal, estaduais, ou a nível regional, porque aqui nós temos a região da Ipiafaba, e ao mesmo tempo dar publicidade, tornar fogo, quantas fotos tiradas, quantas pessoas foram imunizadas no nosso município, para que assim a gente evite evitar os furos finos, para que a gente possa saber o que a gente está tomando pelo Ipú. As receitas e as despesas com a pandemia da Covid-19 têm o seu limite até hoje, porque nós sabemos que essa pandemia, ela foi um grande problema para o nosso município, e foi feita alguma coisa, mas que também foi feito repara, federal, estadual, e até do próprio município também, foram gastos alguma coisa. E nós estamos pedindo as receitas e essas despesas que nós estamos tendo, quanto é que o município tem, no que ele gastou, e no que nós podemos gastar. E a solução que aqui apresentamos, diante desse nosso experimento, senhor presidente, sem dúvida nenhuma, é a aquisição de rotina o mais urgente possível. É a única solução no momento, a única solução no momento que irá trazer esperança para a nossa sociedade, trazer os sustentos que aqueles senhores, senhoras idosas, que hoje estão nos seus casas, nos seus lares, perguntando a que horas vão ser vacinados. É tudo o que a gente vê nas redes sociais, a gente vê os governantes do nosso país, reuniões de governadores, reuniões, eles pedindo apoio do presidente, da Câmara Federal, da Câmara Federal, pedindo esse apoio. Por quê? Porque hoje o nosso curso encontra de esperança, porque sabe que nós temos aí uma segunda fase, uma segunda fase dessa doença horrível, dessa variante, dessa variante desse vírus terrível que vem aumentando essa pandemia, escondindo as novas variantes do Covid-19. Então, com justiça, plenamente, senhor presidente, esse requerimento no qual a gente sugere ao governo municipal de comprar essa vacina até os próprios recursos, os recursos que vieram da União e que a gente pede ao senhor prefeito municipal de tudo para que venha olhar com bons olhos esse nosso procedimento e nós deixamos aqui, senhor presidente, também um apelo para que a Secretaria de Ação Social do nosso município também venha ver a solução imediata da liberação de essas vacinas, porque quem tem fome não pode esperar. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço.